Saudações, Headbangers! Sou eu, Felipe Aki Wright, do canal Cultura Metal. Hoje é mais um vídeo da série Cultura Metal Entrevista, mas antes de eu falar quem é o nosso entrevistado, eu estou dando uma dica aqui já de qual banda ele faz parte. Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, já deixem o like, inscrevam-se nas redes sociais como o Instagram. O nosso entrevistado de hoje é Laurence Bacher, baterista desta banda holandesa aqui, Picture, banda que está marcada aqui, banda favorita deste que vos fala. O Picture tem uma relação muito especial com o Brasil, tanto que a gravação do DVD da banda, aliás, a gravação do primeiro DVD oficial da banda ocorreu em Terras Brasileiras no ano de 2019, realização da Classic Metal Records. Espero que vocês curtam muito este vídeo porque deu muito trabalho e, por favor, se inscrevam no canal, não se esqueçam de inscrever-se no canal. Este é o canal de metal para fãs de metal e... vamos lá! Hail Picture! Olá, eu sou Opto Gelder, eu sou o guitar player of Picture. Eu sou o Reen, bass player of Picture. Eu sou o Lourdes Gocke, drummer of Picture. Eu sou o Félix Roberta, Simon, o novo cantante, e assiste o Kultura Metal no YouTube. O que é isso? Então, a gravidade no Brasil foi muito boa porque o cameraman não veio na palestra e colocou uma câmera na sua face e colocou uma câmera na sua face. Então, nós não fomos distraídos por nada e nós poderíamos fazer a nossa giga como nós queríamos fazer. Não era um ato, apenas jogar e rock and roll e divertir com o público, como sempre. O que sempre é incrível e incrível. Então, sim, foi uma ótima experiência. Gaby de mim, �ہ! Gaby de mim, ela disse, seja, a vergonha! Já disse, eu sou, aqui a vergonha! Gaby de mim, ela disse! Gaby de mim, ela disse, a vergonha! Gaby de mim, ela disse, a vergonha! E pra mim, ela disse, não, eu estou lá! Muita influência de drumming é claro que Cosi Pauw, Bonnen e Kamaín Pies e Phil Rudd. O nosso novo cantor, sim, nós tivemos um pouco de sorte com isso, porque Up is playing no cover band, e eles tinham um novo cantor, e ele disse para nós, você deveria ouvir nosso novo cantor, ele é ótimo, então nós dissemos, deixe ele vir e ouvimos para ele, então ele veio e ele parece incrível, diferente do que nós tínhamos, mas isso é o desafio, mas eu prometo, eu acho que vai ter um novo cantor e eu acho que isso vai ser incrível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Yeah, we're working hard for the new songs, but no, there's not yet a release date now, it's too early for that, but we're working on it and when it's so far, we'll let you know. Yeah, the coronavirus had a lot of effect on us. It's because we are all in the risk group and so we have to be careful. All the concerts are cancelled, it's hard to make new appointments for next year because nobody knows what is happening. So it's got a big effect on us and not only on us, I think almost every band on the moment. So it's a hard time, it's difficult, but yeah, we have to deal with it, simple. Thank you. Música Sim, com clássica matemática, isso começou um pouco de anos atrás por Patricia Vera, que tem o nosso Pixie Fan Club Brasil, e nós conhecemos ela por um pouco de anos, e então ela conhece Dennis, e Dennis tinha clássica matemática, e quando eles foram casados, eles vieram para a Europa, e eles vieram para a Holanda, eles ficaram um pouco de dias em meu lugar, então é para nós fácil de cooperar, porque não é um negócio com eles, eles não são golfeiros, eles trabalham com seu passion, como nós fazemos, e é fácil de trabalhar com eles, e eles não são nem amigos, eles são quase amigos, então é tão bom trabalhar com eles, é um prazer. Eu vou acabar com essa entrevista dizendo que eu espero que essa situação é muito breve, para que nós possamos de tour novamente, conhecê-se novamente, falar novamente, e na mesma hora, quando você está em casa, você pode assistir o Kultura Meta Channel, de José Antunes, e as pessoas, por favor, seja seguro! Tchau! Tchau! Tchau!